Estudo conduzido na Unesp demonstrou que a combinação de aspirina e ômega 3 no tratamento da periodontite melhora os resultados clínicos em pacientes com diabetes, ajudando até mesmo no controle da glicemia. Periodontite é o nome dado à inflamação na gengiva causada pelo acúmulo de placa bacteriana ao redor dos dentes. É um estágio mais avançado da gengivite, que sem tratamento pode levar à perda permanente da estrutura dentária. A inflamação crônica ocorre com frequência nos diabéticos. Há tempos, o ômega 3 é reconhecido por suas propriedades antiinflamatórias no tratamento da periodontite. Porém, os estudos focavam apenas em pessoas sem diabetes. Já a aspirina age como um agente potencializador nesse processo, aumentando os efeitos do ômega 3 no combate à inflamação. A pesquisa teve apoio da FAPESP e contou com a participação de 75 voluntários.